Fala meus amigos do GP em Casa 365, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês a partir de agora e com esse monte de novidade. Me conte aí, já se inscreveu aqui no GP em Casa 365 ou ainda não? Se não se inscreveu, então não perde tempo e se inscreva para ter só o melhor de tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1, com notícias, curiosidades, bastidores e muito mais. E nos últimos dias, o maior assunto da Fórmula 1 tem sido as possíveis violações de orçamentos financeiros da temporada 2021 pela Aston Martin e Red Bull. Embora nada ainda tenha sido confirmado, no paddock vários rumores já circulam indicando que a Red Bull realmente teve seus gastos reprovados pela FIA, com os valores em que a equipe estourou os orçamentos variando de 1 a 10 milhões de dólares, dependendo da fonte da informação. E com esses rumores, os chefes das equipes concorrentes, principalmente da Mercedes e Ferrari, afirmaram que caso isso se confirme, seria uma ofensa pesada aos regulamentos e que podem gerar consequências catastróficas para a FIA a longo prazo. E falando sobre essa situação, o ex-piloto e comentarista da Sky Sports, Ralf Schumacher, criticou Toto Wolff por alimentar esses rumores e disse Schumacher afirma ainda que a FIA precisa investigar o motivo desses vazamentos de informações, já que pode abalar a credibilidade da instituição e manchar a reputação não só dela, mas também das equipes. E me fala aí, você concorda com o Schumacher e Toto é um perdedor dolorido? Ou não, ele está certo em levantar esse assunto?